Eu acho que não preciso nem comentar, né? Abriram novas flores, novos botões. Ah, meu Deus. Foram abertos, né? Vocês podem ver como é que ela tá linda. Ó, lindíssima, né? E a gente vê a beleza dessas, vamos colocar, belezuras. São lindíssimas mesmo. A gente não pode nem falar que não são delas, porque são delas, né? Ó, que coisa mais linda. Olha, com tudo, são floridíssimas, né? Essa só mesmo, uma criação de Deus. Uma coisa tão linda dessa. Vamos apreciar. É um aprecio muito lindo. Vamos lá, beijo.